Vamos chegar numa sorveteria aqui em Israel, né? Olha só, Zê, Caxé, tudo Caxé. Olha só. Minha fé, ó. Minha fé que está... Matou eles. Minha fé que diz a espada lá, o barco é mudado. Pensa num lugar maravilhoso aí, ó. Isso é ele de Israel. Mamash Tov. Mamash Tov. E aí, tá gostando dos meus vídeos aí? Curte aí. Dá teu like. E coloca o teu comentário. Vai! E aí, vai! E aí, vai!